Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Então vamos lá pra mais uma fofoca minuto. A da vez é do Zé Felipe. Zé Felipe virou uma tocha humana no palco. O que aconteceu foi que o show dele é sem sal, né gente? Então ele precisa de bastante efeito pirotécnico, só que ele provavelmente faltou os ensaios. Então ele não viu o momento que o efeito pirotécnico ia acontecer, que a labareda ia surgir no palco. Daí ele meteu o carão, o fogo lambeu a testa dele. Sendo que ele conseguiu se esquivar, e ainda bem, né pessoal? Porque a gente faz a nossa fofoquinha aqui, mas a gente não deseja mal a ninguém. Que ele se recupere aí desse susto. Eu só não sei o que ele estava fazendo no palco. Porque o último vexame foi aquela composição contra o Evaristo Costa, né? Defendendo a Virgínia Fonseca, só porque o Evaristo teceu um comentário a respeito da maternidade. Dizendo que a Virgínia é um pouco relapsa. É mesmo, quem cuida das crianças são as babais. Eu mesma já vi ela levando a filha numa carroceria de caminhão pra um passeio. E a criança não estava protegida com nada, com cadeirinha, com cinto de segurança, com nada. Então gente, é relapsa. Mas o Evaristo Costa não pode falar. Zé Felipe virou no Samurai, se transformou na Shakira, quando a Shakira fez aquela composição contra o ex. Só que a música da Shakira foi um sucesso, a do Zé Felipe foi um vexame. Ficou ridículo, parecia criança chamando pra briga, pra ver quem falaria por último. Enfim, foi chacota por várias semanas e agora teve a coragem de voltar pro palco. Mas aí as forças da natureza tentam dizer pra ele que não. Que é pra ele ficar afastado mesmo. Tá aí a labareda de prova. Mas cada um com seu cada um e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.